Olá, tudo bem com você? Tudo beleza? Se você não me conhece, o meu nome é Felipe Amâncio e você é muito bem-vindo aqui no canal. Antes de começarmos com a história de hoje, com o vídeo de hoje, eu quero te pedir a sua colaboração que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aquele seu joinha e se você puder, por favor, compartilha. Vamos para o vídeo? Gente, eu quero contar uma história para vocês, o que aconteceu comigo. Olha, eu fui na casa da minha tia, porque eu estava em um passeio mesmo, eu fui passear na casa da minha tia, e isso, o meu primo não estava em casa. Então, eu fui dormir no quarto dele, que era no segundo andar. O que aconteceu? Menino, foi chegando a noite, aí eu dormi, tal, na hora que amanheceu, vocês não acreditam, a janela era de vidro, e como que era o segundo andar, eu deixei a janela aberta, para ver um vento, eu deixei e dormi assim. Acontece que o cachorro do vizinho, não, não é o vizinho que é o cachorro, não, ele tinha um cachorro, e isso também era de dois andares a casa dele. Eu sei lá, você tem que fazer um jeito lá que o cachorro do vizinho parecia um lobo, eu esqueci o nome da raça, mas eu sei qual é a raça, era o pé de cachorro, parece um lobo. E isso, o cachorro do vizinho passava pelo telhado, chegava de frente ao quarto, ele era manso, eu falei, eu não sabia disso. E isso, a janela estava aberta. O que aconteceu? Eu dormi, tranquilo, acordei. Ô menino, na hora que eu acordei, eu estava dormindo de boa, na hora que eu acordei, que eu olhei para a janela, aí eu, misericórdia, será que eu estou sonhando? Se tiver fim com os olhos, aí eu, meu Deus, eu não estou sonhando, não. Eu vi o cachorro em frente da janela, e eu não sabia que o vizinho tinha esse cachorro. Então eu pensei que era um lobo. Porque vocês imaginam, você dormiu tranquilo, você acorda, e vê um bicho parecendo um lobo, o que você vai imaginar? Ou você está endoidando, ou é um lobo mesmo. Aí eu, meu Deus, está repreendido. Eu falei, eu vou levantar, eu pensei comigo, eu vou levantar de fininho, devagarzinho dessa cama, para não assustar esse bicho, para esse bicho não pular para cá. Aí eu peguei, saí bem de fininho, bem de fininho. Peguei, saí do quarto rapidão, fechei a porta e gritei, TIA! Pelo amor de Deus, vem cá! Na mesma hora ela correu, o que é que foi, menino? O que é que foi? Pegou fogo, o que é que aconteceu? O telefone explodiu? Aí eu falei, tem um lobo lá dentro. Ela falou, tem o quê? Aí eu, tem um lobo lá dentro. Você está doidando, menino? Eu tenho um lobo lá dentro. Eu estou dizendo que tem, porque tem. Ela falou, deixa de ser besta, menino, deixa eu abrir aí. Na hora que ela abriu, ela, ah, não! Esse aqui é o bobinho. Aí eu falei, é o quê? Ela é o bobinho, o cachorro do vizinho. Aí na hora que eu olhei o bobinho, eu, por que você não avisou que o vizinho tinha um cachorro que parecia lobo e que vinha na janela? Ela falou, eu esqueci. Aí eu, não, tudo bem. Aí o tanto que eu tirei até foto, que eu falei, eu vou tirar foto desse bicho. Por quê? Porque se eu contar, o povo não acredita. Aí eu tirei foto, tenho guardado até hoje. Agora eu quero saber de você. Gostou da história? Se é uma história que aconteceu comigo, você gostou da história? Comenta aqui nos comentários. E se você já passou, o quê que você faria se fosse com você? Na hora que você acordasse, você vesse um cachorro parecendo lobo nessa janela. O quê que você faria? Comenta aqui nos comentários. Ai, eu só sei que era um cachorro bonito, menino. Bonito mesmo, tá? Cachorro preto. Ele era preto com branco, assim, sabe? Com os olhos bem azul. Mas é lindo o cachorro. Só que é claro que eu ia fazer um susto, né? Quando eu acordei. Mas tudo bem, já passou. E essa é a história de hoje. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa aquele seu joinha e se você puder, não se esqueça, compartilha! Tchau e obrigado! Tchau!